Vou avisar as outras, o poder do pincente, vem da amor forte! Não importa qual é a condição O importante está dentro do coração Quando estamos juntas, nós somos iguais E sendo assim, meu estilo é demais O instinto animal existe, mudar o mundo eu vou O instinto animal existe, o que eu quiser eu mudarei O que eu quiser eu mudarei O instinto animal existe, meu estilo, meu disfarce, meu poder na tua parte